Olá, bem-vindos ao canal Eu Sou Camupa, meu nome é Eliseu Joaquim e hoje é um dia especial para mim porque, ao mesmo tempo, como convidado, eu também serei o apresentador do podcast aqui com o Camupa. Antes de mais, Camupa, obrigado pelo convite. É que agradeço a tua presença aqui. Já faz um tempo que temos vindo programando esse encontro. Já faz. Mas, infelizmente, não temos tido tempo para gravar. Mas, graças a Deus, aqui nós estamos. É, somos homens ocupados. Estais sempre a viajar. É, estão sempre em viagem. Mas, graças a Deus, aqui nós estamos. Dessa vez deu certo. E, para dar um bocadinho de contexto, eu sou irmão do Camupa. Acho que vocês já devem ter... Eu sou irmão do Eliseu. Já devem ter reconhecido pelas nossas estruturas faciais. Acho que... Eu lembro que a primeira vez, quando eu cá estive, o Lion, o filho do Camupa, confundiu-me, não é? Ele confundiu-nos. Então, acho que não deve ser diferente. Acho que está bem claro que nós temos alguns traços faciais e idênticos. Mas, hoje nós queremos... Eu queria... Ou seja, eu quero... E eu sei que também é desejo do caro ouvinte, nosso subscritor do canal, que há desejo de conhecer um bocadinho o Camupa de uma forma muito mais pessoal. Não é? E eu quis aproveitar essa oportunidade, que é desejo de muitos. Também aqui partilhar com o Camupa alguns estudos de caso, ou casos de estudo, desculpa, que eu tenho vindo a realizar na tua pessoa. Não sei se sabias. Não, não sabia. Durante um tempo, tem estado no meu radar como uma das pessoas de caso de estudo de sucesso. Ok. E eu queria que você partilhasse conosco um bocadinho dessa história. Antes de mais, como é a vida de um criador de conteúdos, especialmente de conteúdos cristão? Olha, é uma vida de grande responsabilidade, porque o trabalho de um influenciador cristão, ou criador de conteúdo cristão, tinhas me dito que não gosta deste termo de influenciador. Não, mas sem nenhum sentido pejorativo. Mas pode, 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 pode falar. O trabalho de um influenciador cristão é basicamente levar as pessoas a Cristo. Levar as pessoas à verdade. Quando eu falo levar as pessoas a Cristo, tanto no sentido de conversão, tanto no sentido deles entrarem em contato com as verdades bíblicas. Ok. Porque o que acontece hoje é que muitas pessoas entram em uma denominação cristã, mas não fazem ideia do porquê elas estão lá. Muitas das vezes entram por emoção. Ok. Porque o pastor falou alguma coisa que despertou alguma emoção, ou o pastor falou alguma coisa que encontrou essa pessoa no momento complicado da vida. Ou está vulnerável. Exatamente, ela se identificou e pronto, olha, essa é a denominação cristã que eu mais gosto. Ok. Mas não faz ideia do que são as doutrinas daquela denominação cristã, não faz ideia do que a Bíblia diz. E o trabalho do influenciador cristão é levar essa pessoa a conhecer a palavra de Deus. Ok. Eu falo isso de forma particular, porque tem outros influenciadores cristãos que não têm o mesmo objetivo. Então, de forma particular, o meu trabalho tem sido levar as pessoas a conhecer a verdade. Ok. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Só que eu disse que isso é uma grande responsabilidade, porque imagina que eu levo um conteúdo errado para essa pessoa. Exato. Eu não estou a ajudar. É mais prejudicial ainda. Exatamente, estou a piorar a condição daquela pessoa. Por isso que eu digo que é uma grande responsabilidade. Muito bom. André, esse é o teu canal, esse é o que você fala, mas hoje eu queria ir numa abordagem, como eu já disse, uma abordagem muito mais pessoal. Eu queria, de certa forma, rever alguns momentos das nossas histórias e talvez partilhar aqui com os nossos subscritores algumas perspectivas e visões de vida. Antes de mais, como é que foi aprender a viver distante da família? Olha, foi bastante complicado. E deixa-me aqui interromper-te. Acho que estamos um bocadinho fora de contexto, só para contextualizar que eu e o André ficámos quase 10 anos, ou quase uma década, não é? Sem nos vermos. Quase uma década. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei em Portugal, especialmente em tua casa, eu estava com frio na barriga e eu me perguntava assim, será que ainda vamos falar a mesma língua? É no sentido de, será que ainda vou conseguir relacionar-me ou lidar com o André da mesma maneira que eu lidava quando éramos mais novos? Como é que foi para ti essa experiência? Olha, eu tive a mesma sensação, porque são 10 anos, não são 10 dias, 10 anos muitas coisas mudam, principalmente o fato de que agora és pai de família, eu também sou pai de família. Quando eu saí de Angola, eu ainda te via como meu irmão pequeno, ainda és meu irmão pequeno, mas nós tínhamos, eram outros conceitos e quando vieste eu falei, será que eu vou encontrar o meu irmão que eu deixei em Angola ou vou encontrar uma outra pessoa? E eu encontrei uma outra pessoa. No bom sentido ou no pior? Não, no bom sentido. Amém. Sempre foste alguém que estava constantemente a evoluir, eu e Almeida sempre te vimos como a pessoa mais inteligente da família, sempre olhamos para ti desse jeito e não mudou, não mudou, continuas a evoluir, continuas a ser a pessoa mais inteligente da família e isso é bastante motivador. Obrigado. Eu posso te falar, eu acho que eu nunca cheguei a te revelar isso, mas você é uma das inspirações que eu tenho. Por quê? Porque quando você olha o irmão mais novo se destacando em muitas coisas, aprendendo inglês com praticamente 15 anos, por aí vai, eu não vou dar muitos detalhes porque eu não me lembro exatamente quando é que foi, mas eu lembro que começaste a aprender inglês muito cedo e começaste a se destacar na música também muito cedo. Ainda adolescente, já ajudavas o coral para aprender algumas músicas, então eras uma aspiração, és uma aspiração para mim, não eras, és uma aspiração para mim. Obrigado. E quando eu me reencontrei contigo, eu percebi que isso não mudou, porque é aquilo que eu sempre pensei, é aquilo que eu percebi quando chegaste, se tornaste um homem exemplar, um homem com princípios, e eu tive que me adaptar a essa nova forma, não chegar com brincadeiras, não tipo, ah, não, eu tive que me, eu tive que entender que agora eu vou falar com um homem de família, não mais um irmão pequeno que fazia as experiências, que colocava o dedo na tomada, o prego na tomada. Ah, essa aí, essa aí é isso. E eu. Mas muito bom, muito bom. Quando tu falavas de destacar-se no coral, eu lembro que é interessante que parece que há um shift, nesse caso, há uma alteração aqui de papéis, porque se eu bem me lembro, nós somos, nós éramos cinco irmãos e nós somos três rapazes, e dos três rapazes, eu e o Almeida, éramos que tínhamos mais inclinação para a pregação da palavra e, nesse caso, ensino da palavra e pastoreado. Isso porque também nós fomos criados nesse contexto, nesse caso, nossos pais são missionários, e, de certa forma, nós crescemos nesse contexto e queríamos seguir, mas, para ti, nunca nos foi visível esse desejo. Erais sempre mais voltados para artes e música e não voltado para a pregação da palavra. E quando eu comecei a ver os teus vídeos, eu fui me perguntando assim, que remédio esse cara deve ter tomado? Olha, eu passei por um longo processo, passei por várias etapas na criação de conteúdo, eu comecei gravando vídeos, vídeo-aulas para piano, para aulas de piano, para iniciantes. Era algo que eu não dominava 100%, não domino 100%, mas eu queria compartilhar aquilo que eu tinha aprendido com outras pessoas. Mesmo que fosse pouco, mesmo que fosse algo que, talvez, para quem já está em um nível avançado fosse insignificante, para algumas pessoas agregaria muito valor. Elas poderiam aprender o básico de piano. Só que, depois, eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade para fazer isso. Ok. Ou seja, não era algo que eu estava capacitado para ensinar. Não era natural. Capacitado para ensinar, exato. E, depois, eu passei para a fase de criador de conteúdo de exercícios físicos. Ok. Aí, já foi uma fase que eu comecei a conhecer a minha atual esposa e nós tínhamos isso em comum. Então, nós transmitíamos esse estilo de vida para as pessoas. Estilo de vida saudável. Exatamente. Estilo de vida saudável. Começamos a gravar vídeos de conteúdo... Começamos a gravar o conteúdo de exercícios físicos. Depois, chegou a pandemia. Ok. Quando chegou a pandemia, eu comecei a gravar vídeos falando do continente africano. Tipo, falando algumas curiosidades, porque no Brasil, ainda é comum encontrar algumas pessoas que confundem África... E Angola, né? Elas falam que África é um país. Ok. Ok, ok. Nesse caso, foi uma distinção entre o que é um país e o que é o continente em si. Exatamente. E aí, eu comecei a esclarecer que a África é um continente, que tem mais de 54 países. Comecei a falar algumas curiosidades do continente africano, principalmente de Angola. Terra linda, não é? Exatamente. Comecei a mostrar aquilo que a mídia não mostra porque, na maioria das vezes, mostra mais as partes... Urbanizadas, não é? Sim, as partes rurais, sim, as cidades ou os bairros? Não, os bairros. Ok. Sim, sim. Mostra mais a zona rural. No subúrbio, não é? Exatamente. Mostra mais as aldeias, aquela parte que é mais carente. É importante mostrar isso porque, através dessa divulgação, muitos têm apoiado essas pessoas que passam necessidade no continente africano. Isso é bom. Só que, assim, quando você vai mostrar alguma coisa, tem que mostrar na sua plenitude, tem que mostrar do jeito que é. Ok. Então, vendo aqui, eu vejo aqui um paradigma, parece que tu estás comprometido com a verdade, ou seja... Exatamente. Exatamente. Ou seja, vendo daquilo que tu falavas, nesse caso, de tentar mostrar as coisas, como é que as coisas são na verdade, não é? Por exemplo, o caso de Angola que espalhaste. Eu quase que vejo que é o mesmo propósito que tu tens agora em mostrar as verdades bíblicas. Exatamente. Ou seja, tu és um adepto acirrado da verdade. Tem que ser. Tem que ser. Então, comecei a gravar esse tipo de conteúdo e depois comecei a gravar conteúdos de psicologia. Por quê? Porque eu fiz um curso de psicologia e eu achei que é muito importante que as pessoas saibam dominar a sua mente. Porque a maior parte dos nossos problemas começam na mente. E quando você não sabe dominar a sua mente, isso começa a desencadear em muitas áreas da tua vida. Você começa a perceber que você não consegue crescer na vida, você não consegue alcançar os teus objetivos. Antes de você organizar a tua vida, primeiro você precisa organizar a tua mente. Ok. É interessante o que estás aqui a falar porque eu não sei se eu já te havia dito isso, mas de algum tempo para o outro tu passaste a ser uma das pessoas no meu radar de casos de estudos de sucesso. eu não sei se eu já havia falado isso contigo. Sim, já mencionou isso. E interessante agora te ouvir que tu estás interessado, ou seja, estavas interessado e eu, é claro, estavas interessado, mas eu creio que até agora é uma área de interesse no estudo da mente. O que é que isso realmente te ajudou para chegar onde você está agora? Que impactos essas coisas, nesse caso, que você aprendeu com o estudo da psicologia? Porque eu acho que aqui é um tema interessante que nós poderíamos passar também para os subscritores, subscritores, desculpa, que muitos deles têm o desejo de seguir o mesmo rumo. O que é que isso influenciou? Olha, influenciou muita coisa. Primeiramente eu me autoconheci. Ok. Porque muitas pessoas convivem com elas mesmas há mais de 32 anos, por exemplo, mais de 20 anos, e elas não se conhecem. Desculpe, não sabem quais são os seus defeitos, não sabem quais são as suas virtudes, e quando você não sabe quem você é, é muito difícil você tentar melhorar. Ok. E pior ainda influenciar os outros. Exatamente. Se você não sabe quem você é, como é que você vai saber o que é que você tem que melhorar, o que é que você tem que mudar como pessoa? Então, eu percebi nesse processo que tinha uma desorganização na minha mente. Ainda tem, só que já é bem menor em comparação ao passado. Ok. Há uma desorganização na minha mente. E como é que eu comecei a mudar isso? Comecei a mudar... Tem um ponto de virada nesse caso. Exatamente. Comecei a mudar nos pequenos hábitos. Por exemplo, eu tinha percebido que... Eu percebi nesse processo que eu era alguém bastante desorganizado. Deixava o quarto muito desorganizado. Então, eu comecei a arrumar a minha cama depois que eu acordo. São coisas mínimas, mas que têm um impacto grande. É o tal de efeito borboleta, né? A teoria de que uma borboleta que bate as asas em um canto do mundo pode causar um furacão noutra parte do mundo. Então, eu comecei a organizar as pequenas coisas. Arrumar a cama, organizar o quarto, cuidar mais da higiene pessoal, procurar fazer exercícios físicos, coisas assim mínimas. E isso começou a me abrir a mente para as coisas que eu devo melhorar como pessoa. Comecei a entender os meus defeitos. Um deles... Eu não diria que é defeito. Eu não sei se é defeito, porque tem algumas qualidades em ser introvertido. Eu sou uma pessoa introvertida. Sou aqui uma pessoa introvertida que descobriu que nesse mundo você tem que, muitas das vezes, agir como extrovertido. Ok. Tem que se conectar. Exatamente. Você tem que se conectar com outras pessoas. Não necessariamente mudar aquilo que você é, porque, como eu já disse anteriormente, há qualidades em ser introvertido. Certo. Porque o introvertido está, muitas das vezes, refletindo naquilo que ele vai falar. Não é como, por exemplo, um sanguíneo. Aí nós já entramos nos temperamentos. Ok. O sanguíneo é mais aquele que, muitas das vezes, não pensa no que vai falar. É inconsequente, não é? É inconsequente. Ele fala o que vem na mente. Já o introvertido, que muitas das vezes se encaixa mais no fleumático. Ok. Ele pensa mais no que vai falar. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, ele para, reflete. Então, há qualidades em ser introvertido. Ok. André, já começaste aqui a falar de uns tópicos muito, mas muito importantes. E eu vejo que estamos aqui a entrar em uma área que eu acho que é muito interessante, que é a questão de bons hábitos. E interessante, como eu já te havia dito, eu não sabia que você estava, ou seja, tens alguma formação nessa área. Isso só para enfatizar um bocadinho também o quanto nós estávamos distantes um dos outros. Um do outro. E interessante quando você fala dos pequenos hábitos. O quanto você acha isso importante para a vida das pessoas? É claro, já disse aqui um bocadinho. Mas qual é o impacto que isso tem, essencialmente, na vida de cada pessoa? Tem um impacto gigantesco. Tem um impacto gigantesco porque as pessoas pensam que todos que têm sucesso hoje é porque começaram fazendo coisas grandes de um momento para o outro. É impossível esse caminho. Ok. A pessoa não começa a fazer algo grandioso de um momento para o outro. Começa sempre nas pequenas coisas. Mudar uma coisinha aqui. Por exemplo, mais voltado ao tipo de conteúdo que eu estou a criar no momento. Você lê a Bíblia hoje. Um capítulo ou um versículo. Vamos começar bem no começo mesmo. Você lê um versículo hoje. Lê outro amanhã. Lê outro depois de amanhã. Ok. Você vai entender aquilo que aquele capítulo quer dizer. Porque você vai lendo um versículo de cada vez. Depois de um mês, praticamente, mais ou menos um mês fazendo isso, você percebe que você entende aquele capítulo. Ok. Você entende o que aquele capítulo quer dizer. Você já é capaz de explicar aquele capítulo para uma outra pessoa. Você não começou lendo o capítulo completo. Começou lendo um versículo de cada vez. É como fazer exercícios físicos. Você não entra na academia fazendo uma hora de exercício físico. Você começa, talvez, fazendo duas flexões. Ok. Talvez você nem consiga fazer uma flexão. Você começa fazendo, talvez, cinco agachamentos. Começa sempre aos poucos. Até virar um hábito. Ok. E depois de virar um hábito, você começa a ver que isso faz... Começa a fazer parte da tua rotina. Se torna um estilo de vida. Por exemplo, hoje eu acordo e a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. Depois de ler a Bíblia, faço um estudo, talvez, das profecias. Porque isso varia. Exato. Varia com a necessidade daquele momento. Então, são pequenos hábitos que você vai implementando na sua vida. Tipo, acordar, fazer uma oração. Há pessoas que não têm hábito de falar com Deus depois que acordam. Então, acorda hoje. Faz uma oração. Você não precisa ficar uma hora falando com Deus. Exato. Se você ser sincero, falar aquilo que te aparece na mente... Que te vai a alma, não é? Exatamente. Foi uma oração. E sincera. Você falou com Deus. Amanhã é a mesma coisa. E você vai criar esse hábito de falar com Deus nos momentos mais importantes do teu dia. Ok. Até nos momentos insignificantes. Mas o mais importante é você começar. Nem que for um minuto, desde que você... Parece ser exagero, né? Ah, falar com Deus tem que ser muito tempo. Ok. Tem que ser muito tempo quando você criar esse hábito. Mas como você não sabe, uma pessoa que não sabe orar... Deus, obrigado por esse dia. Esteja comigo. Amém. Interessante o que estás aqui a falar. Eu acabei de ler um livro que eu estava lendo recentemente, que é o Poder do Hábito. Esqueço-me sempre do nome do autor, mas é um jornalista. E ele fala exatamente as coisas que você falou. Eu não sei se você já leu o livro, mas é... Eu acredito que eu já li. Já deves ter lido o livro, mas eu lembro de um detalhe interessante que ele conta, que é o fato de que até pessoas que têm problema de memória, ou seja, as pessoas que perderam a memória, elas conseguem criar novos hábitos. Ou seja, há um poder nas pequenas ações, ou seja, em criar rotinas, porque elas formam padrões no nosso comportamento. Ou seja, mesmo nós não estando cientes do que estamos a fazer, nós fazemos certas coisas. Ou seja, entramos no modo automático. Exato. Interessante isso que estavas aqui a falar e é exatamente isso. Mas agora eu vou tocar em um outro ponto, que tem a ver um bocadinho com o teu trabalho, que tu fazes, não é? Que é exatamente a produção de conteúdos cristãos. E um dos assuntos disso, não é? Que é muito difícil de falar, porque são assuntos de grande sensibilidade. Um deles é assuntos religiosos, especificamente muito também na religião cristã. Exato. E eu, como teu irmão, muitas das vezes quando tu fazes um vídeo, eu naturalmente vou acompanhando o desenvolvimento do vídeo, vou vendo alguns comentários. Eu vejo que muitas das vezes são comentários ofensivos e são comentários que, até muitas das vezes, ameaças. Como é que tu lidas com isso? Olha, no começo foi bem complicado. Foi muito complicado. O crescimento das redes sociais começou no TikTok. Foi no TikTok onde tudo... Não é que começou lá, mas é tipo... Onde começou, houve o estouro. Exatamente. Foi lá onde começou a viralizar. Ok. Eu falo que não é que começou lá, porque não foi lá onde começou. Começou no YouTube. E lá, os primeiros conteúdos que eu gravei foi sobre o Tormento Eterno. Ok. E esse é um assunto que é muito divergente no meu cristão. Exato. Umas pessoas acreditam no inferno como o lugar onde as almas das pessoas vão queimar pela eternidade. E tem outras pessoas que veem o inferno como uma expressão que está ligada ao juiz executivo de Deus, que é a destruição definitiva dos ímpios. E quando eu postei esses conteúdos, muitas pessoas não gostaram. Começaram a me chamar de anticristo. Tem um símbolo na minha camiseta que não tinha nada a ver. Era um símbolo da... Eu não vou lembrar agora, mas era um triângulo. Ok. E eu lembro que tinha um comentário assim. Olha para a camiseta desse rapaz. É um satanista. Ele tem o símbolo dos iluminatis. É um satanista. E eu fui taxado de vários nomes. Isso gera uma reação em nós. Eu não sou de ferro. Muitas das vezes eu queria responder à altura. Muitas das vezes eu queria xingar, como se diz no Brasil. Eu queria falar coisas que estivessem à altura daquilo que as pessoas comentavam ao meu respeito. Ok. Mas é nesse momento onde nós temos que entender o porquê que nós estamos a gravar o tipo de conteúdo que nós gravamos. Muitas das vezes eu respondo de uma forma bem terra-terra, como se diz. De forma direta, não é? Exatamente. Que é mais para dar um choque de realidade naquela pessoa. Ok. Porque algumas pessoas que buscam de fato a verdade, só que estão tão ligadas à mentira que elas não sabem reconhecer aquilo que é verdade. Ok. Elas fazem o inverso. Elas acham que a mentira é verdade e a verdade é mentira. Exato. Então, aparece alguém falando assim, olha, o tormento eterno não é isso que você pensa, ela já parte para a agressão verbal, porque acha que aquela pessoa está a mentir. Ok. Então, muitas das vezes eu tive que entender qual que é o meu objetivo para depois responder. E aí nós entramos no conceito de Tiago 1, versículo 19, que nós temos que ser tardios em irar-se e tardios ao falar. Porque quando você é muito reativo, por exemplo, te joga uma palavra e você já responde de imediato, muitas das vezes você pisa em um terreno falso e acaba destruindo aquilo que é a tua missão. Você se propôs a trazer a verdade, mas acaba passando uma outra coisa. Ou seja, quem se coloca na chuva tem que estar pronto para se molhar. Exatamente. E eu acho que também isso tem a ver muito com os frutos do Espírito, não é? Exatamente. Estavam escritos em Galatas 5. Galatas 5, 22. Ou seja, é uma coisa que foste adquirindo com o tempo. Eu confesso que no começo é bem provável que eu tenha respondido mal alguma pessoa. É bem provável que eu tenha respondido mal alguma pessoa. Não sou, eu não diria alguma pessoa como se fosse uma pessoa só, mas umas 10 por aí eu devo ter respondido mal. Porque, como eu já disse, eu sou humano, tenho minhas reações, mas hoje eu sinto que é mais complicado eu responder mal uma pessoa. Eu respondo de forma, como é que se diz na psicologia, assertiva, que é no sentido... Ou seja, as pessoas assertivas são as mais difíceis de lidar, não é? Exatamente. Eu respondo de forma assertiva. Não é que eu aceito aquela ofensa, mas eu respondo à altura de modo que a pessoa entenda qual foi o seu comportamento e perceba o que é que eu estou a querer transmitir. Ok. Porque há muitas pessoas que fazem esses comentários, é problema mental mesmo. Elas são tão infelizes que elas não aguentam mais aquela infelicidade para si, elas querem transmitir essa infelicidade para outras pessoas também. E elas andam de vídeo em vídeo transmitindo essa infelicidade. Ok. Então, se eu simplesmente falar, irmão, que Deus te abençoe, eu estarei... Talvez pode causar um choque de realidade para essa pessoa, mas ela não vai entender o que está acontecendo naquele momento. Muitas das vezes eu preciso falar assim, irmão, olha, essa tua postura não é a correta. Para dar um choque de realidade, para ela entender qual é a postura dela. E depois falar, olha, mas eu não tenho nenhum ódio de ti, não tenho nenhum problema contigo, então eu desejo que Deus te abençoe, que Deus transforme esse teu coração. Para que a pessoa tenha um choque de realidade, entenda qual que é o problema e entenda qual que é o caminho que ela deve seguir para mudar. Então, essa é a maneira que muitas das vezes eu reajo aos comentários que são ofensivos. Eu já tive pessoas de outras denominações cristãs me mandando mensagem. É, até ameaças, não é? Até ameaças. Eu tive que desativar as mensagens justamente porque eu estava a receber ameaças. Estava a receber ameaças pelas coisas que eu falo. Muitas pessoas pensam que é pessoal, mas não é nada pessoal. Eu sou, eu vejo que, eu estou num prédio, eu estou num prédio que está em chamas. Eu moro no último andar. E eu sou a primeira pessoa que me apercebe, que se apercebe que o prédio está em chamas. E eu começo a descer. Eu não posso descer silenciosamente e sim avisar os outros. Eu tenho que descer e, olha, eu tenho que descer e falar, olha, o prédio está em chamas. Se você não descer agora, você vai morrer. Vamos morrer todos. E muitas das vezes as pessoas não estão abertas para entender que o prédio realmente está em chamas. Elas não estão abertas para entender que elas estão no erro. E Tiago, nos últimos versículos de Tiago, os versículos 19 e 20 de Tiago capítulo 5, diz que se o irmão está no erro, nós temos que trazê-lo para a verdade. Só que é interessante a expressão que esses versículos usam. É tipo assim, se alguém está no erro, converta-o para a verdade. Então você pode estar numa outra denominação que segue umas doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia e achar que você está convertido, mas você não está. Você não está porque você está no erro, você está distante da verdade. Exato. E a partir do momento que eu passo a verdade para alguém, aquela pessoa aceita a verdade de coração, ela de fato se converte. Por quê? Porque ela sai do erro e passa a viver a verdade. E o que Jesus diz é o seguinte, eu sou o caminho à verdade e à vida. Então, muitas das vezes nós queremos nos mentir, ah, o que importa é Jesus, não importa a doutrina que você segue, mas não é por aí, não é por aí. A partir do momento que você... Há alguns que chegam a um nível mais intenso ainda a dizer que Jesus é o teu coração. Exatamente. Siga aquilo que estiver no teu coração. Não tem nada a ver. Nós temos que ir atrás da verdade e a verdade está na palavra de Deus. Nós temos que buscar a palavra de Deus diariamente. André, eu vou fazer umas últimas perguntas. E essas aqui são um bocadinho mais voltadas para a tua vida pessoal. O que é que é o André de trás das câmeras? Olha, o André de trás das câmeras é uma pessoa que não é tão séria, tão séria quanto nos vídeos. Ok. Por quê? Por que é que eu falo isso? Porque uma pessoa que só me conhece através dos vídeos vai me encontrar pessoalmente, pode me encontrar talvez a rir demais, algo que eu não faço muito nos vídeos. Pode me encontrar a falar com uma voz talvez não tão grave. Porque há essa variação, né? Exato. Você começa o dia com uma voz mais grave. Nós temos vozes já graves, né? Exato. Temos uma tendência para um tom de voz mais grave. Exato. Mas é normal que, no meu dia a dia, é normal você me encontrar muitas das vezes fazendo essa variação de voz. Às vezes eu estou a brincar com o meu filho. Você pode ficar espantado, mas é aquilo que eu sou de trás das câmeras. Ok. Por que é que eu faço essa pergunta? Porque eu acho que é importante as pessoas conseguirem conciliar que por detrás das câmeras a pessoa tem uma outra vida. Exato. E entender como é que essa pessoa é por detrás das vidas, por detrás das câmeras algumas vezes também ajuda a perceber o porquê que ele pega aquilo, o porquê que ele é assim, não é? Ou ainda talvez também por motivos de entender que a vida não está simplesmente aqui no Instagram. A vida vai além disso, não é? Exato. Há um personagem que nós criamos para passar mensagens. Eu não sei se outros criadores de conteúdo vão passar essa verdade, mas há um personagem que se cria para passar uma determinada mensagem. Ok. Eu criei um personagem, não que esse personagem é muito distante daquilo que eu sou. Da verdade, não é? Sim. É o Camupa gravando os vídeos, só que é uma postura totalmente diferente porque o assunto requer seriedade. Exato. Eu não posso falar algo que é muito sério rindo à toa. As pessoas não vão me levar a sério. Eu tenho que manter uma postura mais séria para falar algo que é sério. A pessoa vai olhar e vai falar, olha, o que o Camupa está a falar nesse vídeo está muito relacionado à vida eterna. É um caso de vida ou morte. Eu não posso falar, olha, você pode morrer, você pode morrer... Ou seja, passar uma mensagem sem ênfase, não é? Exatamente. Como se estivesse a dormir. Eu tenho que falar, olha, se você não parar de fazer isso, você vai morrer. É diferente de, se você não parar de fazer isso, você pode morrer. Tem um personagem que nós temos que assumir para passar uma determinada mensagem. E no meu caso é um personagem mais sério. Porque, repito, não é alguém diferente daquilo que eu sou. É só uma parte que eu reservo para passar esse tipo de mensagem, que é uma mensagem que requer muita seriedade. Ok. André, não sei se tu estás ciente dessa realidade. Tu és um dos influências cristãos com mais seguidores. Eu não estou inteirado dessa verdade. Até porque, de um tempo para cá, os seguidores não importavam muito. E isso tem muito a ver com o trajeto de... Com aquele processo que eu passei. Criador de conteúdo de exercícios físicos. Criador de conteúdo de aulas de piano. Criador de conteúdo de psicologia. Nesse tempo eu queria crescer. E chega uma fase que eu começo a gravar conteúdos engraçados. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar contigo esses vídeos engraçados. Ainda não. Mas estão arquivados ali. Depois eu te mostro. É um projeto lá. Exato. A decorrer então. Eu comecei a gravar esse tipo de conteúdo. E depois eu comecei a perceber que a minha conta do TikTok começou a crescer. Começou a crescer muito mesmo. Os vídeos começaram a alcançar 200 mil pessoas. Mais de 200 mil pessoas. E eu percebi que o maior público era adolescente. As pessoas que mais me assistiam eram adolescentes. E esses adolescentes muitas das vezes comentavam que eles estavam numa fase da vida complicada. Estavam a passar por um processo de depressão. Os pais estavam a passar por um processo de separação. Ou seja, estavam num momento complicado da vida. E o tipo de conteúdo que eu entregava, o que que fazia? Era que nem uma droga. Ela solucionava o problema. Por algum momento. De forma temporária. Exatamente. Por alguns momentos. E depois que ele terminasse de assistir o vídeo. Depois que o efeito do meu vídeo passasse. Ele voltava à mesma condição de vida que ele está. Então isso gerou um pensamento em mim. Será que eu estou a fazer aquilo que de fato Deus me chamou para fazer? Será que esse personagem, esse tipo de pessoa que eu quero ser daqui a alguns anos? Será que eu quero ser visto futuramente como o camupa engraçado? E eu passei por uma crise nesse período. Nesse período eu lembro que eu parei de criar conteúdo. Comecei a ficar mais reflexivo naquilo que eu passava. Por quê? Porque muitas das vezes nós não temos noção daquilo que nós estamos a fazer. Mas imagina. A responsabilidade que você tem quando mais de 200 mil pessoas te assistem. Há um filme do Spider-Man que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu comecei a entender isso porque são mais de 200 mil pessoas. Nós estamos a falar de um estádio lotado. Exato. Os maiores estádios do mundo lotados. Exato. Não sei se já temos estádios com capacidade de lotação. Sim, com capacidade de 200 mil. Mas é uma responsabilidade muito grande. Eu comecei a pensar nisso. Eu lembro que nesse período eu comecei a orar bastante para que Deus me mostrasse. Porque eu entendia que de fato eu tinha a vocação para aparecer na frente das câmeras e comecei a falar para transmitir algum conhecimento para as pessoas. Só que eu ainda estava nessa fase confusa de qual tipo de conteúdo eu deveria passar. Exatamente. Depois Deus começou a me mostrar, olha, você pode falar sobre isso. E nesse momento, assim, Deus não falou comigo. Kamupa, você pode falar sobre isso. Algumas pessoas confundem. Mas o Espírito Santo começou a me guiar de tal forma que eu comecei a perceber que eu poderia falar sobre Deus nas redes sociais. Era uma fase que muitas pessoas... Não eram muitas pessoas que faziam isso. Na maioria das vezes eram mais pastores, talvez contas de igrejas que postavam conteúdos assim voltados ao cristianismo. E eu tive um diálogo com Deus. Eu falei, Deus, se for para fazer isso, me dê um sinal. Os meus conteúdos estão tendo visualizações. Se for isso que o Senhor quer, eu vou postar esse conteúdo e se viralizar... Olha a sua conversa que eu tive com Deus. O que é interessante? E se viralizar é porque é isso que o Senhor quer. Gravei o primeiro vídeo explicando sobre riquezas. Ok. O cristão pode ser rico ou não. Não teve muitas visualizações. As pessoas não gostaram. Depois gravei um outro vídeo esclarecendo essa questão do tormento eterno. Ok. E aí já foi para 12 milhões de visualizações. 8 milhões de visualizações. E eu comecei a perceber nos comentários, além dos xingamentos, além daqueles comentários ofensivos, que muitas pessoas, de fato, queriam aprender. Ok. Eu falei, não, é isso aqui. É isso aqui. É Deus te guiando. Exatamente. Mostrando que, olha, deves falar disso daqui. Exatamente. E aí eu fui me capacitando mais. Comecei a estudar mais a palavra de Deus. Comecei a buscar mais aqueles assuntos que... Diria que eu sou fraco para tentar me fortificar de forma que eu possa... Conseguir instruir, não é? Exatamente. Que eu consiga instruir as pessoas. Eu tenho estado nesse processo até agora. Todos os dias tenho estudado. Todos os dias tenho estudado. Para que eu possa estar capacitado para instruir outras pessoas. Amém. E aqui nós voltamos àquela questão dos pequenos hábitos. Eu criei um hábito que hoje faz parte do meu estilo de vida. Se eu começar um dia sem ler a palavra de Deus. Se eu começar um dia sem ler qualquer coisa relacionada a desenvolvimento pessoal. Eu não me sinto mesmo. Ok. Eu não me sinto mesmo. Porque isso faz parte da minha rotina. Como se estivesse a quebrar o loop, não é? Exatamente. Exatamente. Antes eu gravava um vídeo por semana. Voltando nessa questão do hábito. Hoje eu gravo um vídeo. Mais de um vídeo por dia. Ok. Por quê? Porque é um estilo de vida que eu criei. É um estilo de vida que eu criei. Eu não posso guardar algo para mim. Eu tenho que passar isso para outras pessoas. André. Nós estamos quase a terminar a nossa conversa. E acho que para terminar. Já falaste muito. Mas eu gostava que, de certa forma, conseguisses passar uma mensagem de aconselhamento. Principalmente para os jovens que querem ingressar para o mercado de criação de conteúdos. E digo isso porque, dado as questões econômicas, não é? O crescimento do mercado digital e com a presença online de muita gente, vê-se nisso um grande potencial para, não simplesmente para alguns que fazem de forma genuína, passar os seus conteúdos, mas também como tirar o seu ganha-pão. Qual os conselhos que tu darias para essas pessoas? Olha, eu diria que eles têm que começar agora. A primeira coisa que elas têm que fazer é escolher um conteúdo para passar. É claro que no processo nós entendemos o que é que nós temos que passar, que tipo de conteúdo nós temos que passar. Esse é um processo que eu passei, mas eu não recomendo outras pessoas passarem. Eu recomendo que essas pessoas entrem nesse mundo digital, nesse mundo de influenciador, já sabendo que elas vão passar. Não sabendo 100%, mas pelo menos ter um objetivo. Olha, vou falar sobre isso. Por quê? Porque desse jeito você economiza o teu tempo. Você não perde tanto tempo assim. Eu não perdi tempo, foi algo que agregou muito na minha experiência. Ok. Mas há pessoas que entram sem saber o que elas vão falar. Vão fazer. Começam com isso, depois vão nisso, depois vão nisso, nisso. Não tem um foco. Então o que eu estou a falar aqui é, tem um foco. Eu vou falar sobre isso. É algo que eu estou familiarizado, é algo que eu tenho ouvido, tenho estudado a minha vida até o momento. Então é algo que eu me sinto capacitado para falar. Ok. Então o primeiro ponto é, saiba o que você vai falar. O segundo ponto é, começa com aquilo que você tem. Eu comecei a gravar os meus vídeos com o Galaxy Grand Prime, eu não sei se ainda existe isso. Eu lembro daquele telemóvel. Exatamente. Eu lembro daquele telemóvel. É o que eu tinha nas mãos. Por exemplo, quando Jesus fala, Jesus, Jesus é Deus. E também esse é um caso aqui que eu não vou entrar em... Melhor, melhor. Nesse caso, como está fora da nossa conversa. Mas Deus, quando fala com Moisés, ele pergunta o que você tem nas mãos. Então, Deus quer que você comece a trabalhar com aquilo que você tem nas mãos. Moisés fala, eu tenho um cajado. E o que ele tinha nas mãos? Joga esse cajado no chão. Virou uma serpente. Eu conheço que você vai falar que Deus te enviou. Exato, vai mostrar a faraó. Vai mostrar a faraó que Deus te enviou. Então, você precisa começar com aquilo que você tem nas mãos. Você não precisa os melhores microfones. Você não precisa a melhor câmera. Se você tem condições para fazer isso, faça. Ok. Eu sou um conselho puramente... Exatamente. Ou seja, mais voltado para a área de empreendedorismo. Não tem aqui um cunho cristão, não é? Se você tem condições, faça. Se você não tem condições, comece com o que você tem e vai se organizando com o passar do tempo. Ok. Busque desenvolvimento pessoal naquela área que você quer instruir as pessoas. Se vai falar sobre, por exemplo, estilo de vida saudável, leia mais livros falando sobre estilo de vida saudável, alimentação e por aí vai. Se você vai falar sobre roupas, leia mais livros falando sobre esse assunto. Busque se desenvolver nas áreas que você quer instruir outras pessoas. E o outro ponto é não desistir. Porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Exato. Pode ser que você comece a gravar vídeos hoje. As redes sociais só vão te reconhecer daqui a um ano. Pode acontecer isso. O que eu acho impossível. Se eu estou a dar um exagero assim, para caso aconteça depois de três meses, seis meses, você fique mais empolgado, aconteceu em menos tempo. Mas pode acontecer que o teu reconhecimento, ou no YouTube, ou no Instagram, pode ser depois de um ano. Depois de você começar a criar conteúdo, passa um ano e as pessoas começam a ver os teus vídeos. Só para você não entrar já com aquela empolgação e depois o teu primeiro vídeo não ser bem visto e você se desmotivar. Então, tenha em mente que as coisas levam um tempo. Do mesmo jeito que você coloca uma semente na terra, você tem que regar para depois a semente germinar. Você tem que entender que é o mesmo processo. Você semeia, vai regando, vai regando para depois você colher os frutos. Isso chama-se disciplina, não é? Disciplina. Por que eu falo disso? É que as pessoas hoje, não é? Elas veem, por exemplo, o vídeo de alguém que publica um vídeo com uma boa forma física, não é? E essa pessoa aconselhando para que se faça exercício físico e ele vai lá logo no ginásio a primeira semana e ele pensa que já estará logo como aquela pessoa que já está há cinco ou mais anos na academia. Exato. Eu acho que muitas das vezes as pessoas têm confundido motivação com disciplina. Exatamente. Ou seja, para alcançar os objetivos é necessário que as pessoas sejam disciplinadas. Exatamente. É isso, não é? Exatamente. Tem mais algum conselho que eu posso dar? Está livre. Eu acredito que esse último é muito importante. Porque eu vejo que muitas pessoas começam, depois de três dias gravando vídeos, não há nenhum reconhecimento, as pessoas não assistem aos vídeos, desistem. Desistem. É um longo processo. Também é um processo que você evolui como criador, porque às vezes as pessoas não assistem aos teus vídeos porque os teus vídeos são péssimos. Temos que ser sinceros. Mas se você gravar hoje, analisar o teu vídeo, olha, aqui eu preciso melhorar, aqui eu não falei tão bem, não expliquei tão bem, melhora no próximo vídeo. Ok. Depois do próximo vídeo, você faz mais uma análise, olha, aqui também não fui tão bem, você vai melhorando. Chega um momento que o teu vídeo se torna muito informativo, muito atrativo, faz com que as pessoas se sintam confortáveis de assistir o teu vídeo até o fim. Ok. E entenda a mensagem que você se propôs, se propôs a passar. Então é um processo onde você vai entendendo quais são os pontos que você tem que melhorar, evoluir como alguém que instrui outras pessoas. E nesse processo as pessoas também vão te conhecendo. Então não é algo que acontece do dia para a noite. Essa ideia de que as coisas acontecem do dia para a noite é uma mentira quando você não passa pelo processo. Porque passando pelo processo um dia, de fato, você pode, da noite para o dia, alcançar muitas pessoas. Ok. Mas antes de alcançar muitas pessoas da noite para o dia, você precisa passar por esse processo. Você precisa passar por esse processo de se reorganizar todos os dias, entender como é que está funcionando a tua mente, entender como é que você está a criar esses conteúdos e por aí vai. Obrigado, André. Obrigado. Acho que nós falamos aqui alguns pontos, não falamos todos, é óbvio, não é? Sim. Tem outros pontos que nós não tocámos, a família e vários outros assuntos. Mas eu acho que por hoje nós já conseguimos conhecer mais um bocadinho quem é o Eu Sou Camupa. e do fundo do coração eu estou grato por essa oportunidade. Como já disseste, a oportunidade de me dar para falar na frente de milhares de pessoas. E eu espero que muito mais do que as pessoas consigam aproveitar de ti na área espiritual, também eles consigam olhar para ti como alguém que é um bom exemplo para disciplina e desenvolvimento pessoal e assim crescer de forma completa, não é? Está igual a Bíblia nos ensina, não é? Devemos crescer em três dimensões. Exatamente. Então, quero agradecer por isso e que desejo que continues. Continues a fazer o que fazes de bem e ensinar as pessoas. Obrigado. Obrigado. Cuidado que as lágrimas vão cair. Então, muito obrigado por me ter assistido. Eu me despeço. Não sei quando volto. Olha, é o primeiro vídeo de muitos. Primeiro vídeo de muitos também. Primeiro vídeo de muitos. Oxalá que haja mais oportunidades para nós estarmos aqui juntos. Vai ter, daqui para frente vai ter. Vai ter. Vai ter. Obrigado. Então, se você não é inscrito no canal, se você não segue o Camupa, eu faço as honras da casa, siga o canal do Camupa para que você não simplesmente consigas obter muitas informações para desenvolvimento pessoal, espiritual, desculpe, mas também consigas acompanhar o Camupa que está a preparar muita coisa boa. Nós temos conversado muita coisa sobre os projetos do Camupa e será muito bom. Será muito bom. Então, é isso. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.